E quando o assunto é natureza, um trabalho que está sendo desenvolvido no Senegal chama atenção pelos bons resultados. A população de leões, que estavam ameaçados de extinção, voltou a crescer. Um vídeo foi motivo de alegria para os grupos de defesa de animais de todo o mundo. A Organização de Preservação de Felinos Selvagens, Pantera, divulgou imagens inéditas de uma leoa e três filhotes no Parque Nacional Niocolo-Coba, no Senegal. São leões da África Ocidental que estão sob forte risco de extinção. A espécie é caracterizada por machos com uma juba estreita e sem muito pelo, e é geneticamente distinta das subespécies africana ou asiática. A ONG Pantera acredita que haja apenas entre 120 e 375 desses animais da natureza. Reverenciados a ponto de serem citados no hino nacional do Senegal, os leões da África Ocidental foram dizimados pela caça furtiva e pela perda gradual de seu habitat. Acredita-se que Florence, ou Flo, a mãe dos filhotes, tenha dado à luz a três linhadas desde que recebeu um colar de monitoração em 2011. A Pantera trabalha com o Departamento de Parques Nacionais do Senegal em esforços de conservação do leão da África Ocidental. Os esforços conseguiram dobrar a população desses grandes felinos no Parque Nacional Niocolocoba para 30 exemplares.